Bom dia Felipe, tudo bem? Olha aí como é que estão os filhotes dos ovos adquiridos da PBS. Estão hoje com 10 dias, estão bonitas, todas bem saudáveis. Estão bem criadas, mais uma vez Felipe obrigado, e está aí o resultado, muito obrigado e até a próxima, um grande abraço meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.